Na segunda-feira passada nós colocamos aqui uma matéria sobre aquela bagunça, literalmente aquela algazarra no Lago Gapó, né? Algumas pessoas andando na contramão, empinando motos. Nós colocamos a denúncia e a Polícia Militar, nesse final de semana, fez uma operação lá. Na semana passada nós exibimos aqui na TV Tarobá uma matéria sobre o transtorno causado por alguns motoristas no Lago Gapó, principalmente nos finais de semana. Carros com som alto, motociclistas em alta velocidade, empinando e trafegando na contramão de direção. Depois da denúncia, a Polícia Militar realizou uma operação no local na tarde desse domingo. Atendendo o clamor público, as solicitações dos populares que frequentam aquele lago, já que estavam cansados de conviver ali no seu final de semana com a presença de usuários de drogas, maconheiros, de infrações de trânsito onde homens imprudentes estavam promovendo algazarras ali, empinando motocicletas, consumindo, além de drogas, promovendo assédio a crianças e a mulheres no local. O trabalho começou por volta das duas horas da tarde e só terminou no início da noite. Durante a operação, dois carros foram apreendidos e 22 notificações de trânsito foram realizadas. É engraçado que esses infratores, esses usuários de drogas, com a simples presença da polícia, deixaram de ir para o local. Tanto é que o índice de apreensões de veículos foram ínfimos, comparados com outros lugares onde a presença da polícia chega de forma inesperada, de surpresa. Ali a gente já divulgou que iria realizar operações, já com essa intenção de que essas pessoas não fossem para o local para não ter transtornos e nem causar transtornos tanto para a comunidade e para que o nosso trabalho fosse realizado de forma harmônica para promover a ordem pública e a paz e a harmonia social. Os moradores de prédios vizinhos ao lago tiveram um final de semana mais tranquilo e elogiaram o trabalho da polícia. A comunidade ficou satisfeita e a gente tem a intenção de promover esse policiamento até quando for possível, porque aqui em Londrina é uma característica. Esses promovedores de desordem acabam se concentrando em determinado local. Quando a polícia começa a realizar operações, eles migram para outro ponto onde a gente tem que também dar atenção e assim se procede. Rapaz, olha, era todo final de semana, as pessoas falavam que era demais, cara, ninguém aguentava. E agora, depois que a gente colocou a matéria aqui, os policiais militares foram, fizeram essa operação. Parabéns ao comando do 5º Batalhão, Tenente Castro, que participou da operação junto com toda a equipe policial, porque realmente, olha, esse final de semana foi uma paz total para os moradores daquela área ali do Lago Gapó, né? O intuito dessa operação é evitar que algo grave aconteça com algumas pessoas que frequentam aquele lago lá. Você viu o pessoal na contramão, empinando moto, absurdo aquilo, cara. Mas trabalho bem feito. Parabéns à polícia militar.